Oi pessoal, dá licença. Cadê a moça? Ela que coordena, amigo? Meu nome é Jadilson, sou artista plástico, peço serviço para Iabas. Vou te filmar porque você é funcionário público, certo? Aquela senhora também. Eu quero saber dela por que eu cheguei aqui uma hora, eu vou ter que esperar mais uma hora devido a sua desorganização. O meu nome é Jadilson. Qual o seu nome? Juliana Cogatti. Tudo bem, Juliana. Está correto eu esperar uma hora devido ao seu atraso, que o meu agenda está para... Eu estou pedindo para o senhor se acalme. Não, eu estou calmo, mas eu não sou bobo, senhora. Eu não sou bobo, Juliana. Você quer fazer a prova agora? Não, eu não vou fazer a prova porque eu não me encontro em condições nervosas para fazer a sua prova. Assim, na minha parte é o quê? O que eu pedi? Eu pedi a mentira? Eu vou embora. Não, tudo bem, eu te pedi a mentira. Eu te pedi, eu te falei para você ali, para eu chegar no meio de e-mail. Tudo bem, você não quer realizar a prova. Eu não preciso fazer, não tenho como eu fazer a prova. Eu cheguei aqui meio de e-mail. A senhora me fala que eu tenho que esperar mais uma hora. Quem chegou atrasado foram vocês. Eu sei. Certo? Então, agora tudo bem. E o que eu pedi? Eu pedi para a gente mesmo. Certo? E se eu não bato na porta e eu entro aqui, eu ia ficar que nem um trouxa sentado ali. O senhor ia aguardar uma hora como todo mundo. Referente a IABAs. Aves, SUS, nós vamos... Eu sou artista plástico. Eu não estou aqui somente pela prova. Eu estou aqui somente para ter certeza de que o seu serviço, não você. O serviço que você representa é uma mentira, uma enganação, uma porcaria. Desculpe, pessoal. Bom dia. Zona Norte, estaremos lá. SIC, Céu e assim por diante. Bom dia. Você me desculpa, Juliana. Tá ok. Eu estou te fazendo uma proposta. Não, eu entendo, mas não dá para me fazer a prova. Como é que ficou a situação? Não tem como. Eu não posso atrapalhar mais o pessoal. Assim, a opção é minha e a opção também foi sua. Eu não estou aqui de bobeira, certo? Eu não estou de bobeira. Ninguém está todo mundo. Mas veja bem, o seu atraso impediu a minha prova. Só isso. Eu estou te dando a opção. Você está me dando uma... A primeira opção que você me deu foi esperar aqui fora. Uma hora. Uma hora. Então, tudo bem. Como todas as pessoas, quem? E quem chegou aqui primeiro que a pessoa que está aqui dentro? Senhora. Senhora? Eu estou espagastando aqui. Sim, eu sei. Desculpa, tudo bem. Se você tiver chegado no seu horário e sido responsável com a sua função, eu não estaria fazendo isso aqui. Eu lamento. Não, eu lamento, tudo bem. A sua desculpa para mim não interessa. Você está sendo um irresponsável. Me desculpa. Bom dia. Boa tarde. Se foder, meu amigo. Vocês me desculpem, pessoal. Mas não dá não. E aí, eu lamento. Boa tarde. Obrigado.